Mágoado pela vida, aos 14 anos de idade, José do Patrocínio veio sozinho de Campos dos Goitacazes para o Rio de Janeiro em 1868. Fez curso de farmácia, mas não exerceu a profissão. Logo ele se mete na vida jornalística, na vida intelectual, faz amizades com gente das classes abastadas, com setores intelectualizados. E acho que por méritos próprios, aquele negro de classe média consegue se tornar um notável publicista, um grande polemista e um grande batalhador da abolição. Patrocínio trabalhou na Gazeta de Notícias e na Gazeta da Tarde. Com a ajuda do sogro, comprou o jornal Cidade do Rio e, através desta publicação, fez uma das mais contundentes campanhas pela abolição da escravatura. Ele era um abolicionista por razões intelectuais, mas também por razões biográficas e emocionais. Na verdade, ele foi o mais eloquente dos abolicionistas. E a campanha dele ele exerceu em artigos de jornal, em três jornais do Rio de Janeiro, mas também fazendo uma série de comícios na rua. Os jornais que comprovam a batalha de patrocínio estão arquivados na Biblioteca Nacional. O jornalista não media palavras nem esforços para atacar os escravocratas. A linguagem de patrocínio era das mais violentas, só que era uma violência misturada com uma visão profunda da vida. Ele era um grande quadro intelectual também. Ele conhecia os clássicos, conhecia a música clássica, faz uma série de citações nos artigos. Era um homem erudito, era um homem preparado. Foi um grande jornalista. Patrocínio defendia a instauração da república, mas a sua maior preocupação era com o fim da escravatura. Portanto, ele apoiava a coroa portuguesa em atos anti-escravistas. Quando a Lei Aura foi assinada e foi extinta da escravidão, ele agradeceu. Ele era um homem, como ele dizia, que tinha um coração nos lábios. A emoção falava mais do que a razão, muitas vezes. Ela é característica da eloquência, do temperamento do patrocínio. Então ele aplaudiu, beijou as mãos da princesa. E atacava violentamente o republicano que se opusesse à abolição. Por isso, chegou a ser ofendido por republicanos. Houve até quem o chamasse de o último negro vendido do império, pelo fato de que, após a abolição, ele aderiu à monarquia acreditando num terceiro reinado e achando que esse terceiro reinado poderia fazer as reformas sociais necessárias para dar aos negros, aos ex-escravos, uma condição boa de vida. Então ele foi chamado de o último negro que se vendeu. E deu uma bela resposta quando ele disse que Deus me deu a cor de otelo para que eu tivesse ciúme da minha pátria. José do Patrocínio morreu em má situação. Ele morre pobre, ele morre doente, ele morre tuberculoso. E meio que abandonado, cercado apenas de alguns amigos mais próximos, como o Olavo Bilac, por exemplo, seu grande amigo. Mas seguramente orgulhoso do que tinha feito.